Hora de fábrica dos óculos, aqui no Feminíssimo, eu estou com o Gustavo, que hoje vai falar da lente ocupacional pré-computador. Eu não sei o que é isso, acho que elas também não sabem o que é isso, Gustavo. Quando a gente recebe uma receita de um cliente e ele tem um grau forte para perto, por exemplo, aqui 2,5, aí ele chega com aquele óculos ali, forte embaixo, e diz que não enxerga na tela do computador. Por quê? Porque 2,5 é o grau que o médico receitou para ele para 37 centímetros. Quando a tela do computador, quando ele usar a tela do computador, ele vai usar mais fraco em cima, ali tem um grau 1,5. Então a gente tem que compensar esse grau num óculos mais... um óculos um pouquinho maior, tá? Então o que a gente faz? Explica para o cliente, olha, esse 2,5 deu, de perto, ele vai servir somente um palmo aberto, 37 centímetros. Quando ele for olhar a tela do computador, tem que ser um pouquinho mais fraco. Isso a lente ocupacional, ela faz sozinha. Agora eu vou te mostrar naqueles outros óculos que eu marquei ali, tá? Então assim, ali eu fiz uma marcação nessa caneta, que eu tinha vermelho ali, é onde, aquela parte vermelha ali, é onde não tem visão, tá? Então o cliente vai ter a lente na parte de cima 1,5 e embaixo aqui 2,5. Então essa transição, ela é bem suave. Então ela vai olhar para frente na tela do computador. Claro, não fica tonta assim. Numa lente boa não fica tonta. Então nessa partezinha aqui, onde é a pupila dela, vai ficar 1,5, seria o grau menor, e embaixo aqui, ó, o 2,5. Isso significa que nós temos que ter, então, 2 óculos, um para o trabalho e o outro multifocal. Para usar os outros. Nesse caso aqui, a pessoa vai ter plano para longe e 2,5 para perto, tá? Se ele quiser usar o computador, ele vai ter que fazer uma lente ocupacional. Por quê? Porque a parte intermediária, que é o meio do óculos, é muito pequenininho. Então ele não vai conseguir o foco. Então o que acontece, no multifocal, ele tem que estar levantando a cabeça e estudando o problema de cervical. Claro. E com uma lente ocupacional, ele só olha para frente na tela do computador e baixa os olhos para leitura. E isso é por isso que muitas pessoas que não usam a lente ocupacional, no final do dia, trabalhando no computador, pode ter problema de coluna, dor de cabeça, se sente exausto. Essa é a chave. Exatamente isso aí. Vê, às vezes a gente não sabe, não é, Gustavo? E agora eu vou te mostrar aqui um multifocal, como é que funciona. Então assim, ali eu coloquei um outro óculos, onde a Daisy está usando um multifocal. Ele tem ali na pupila o grau de plano, que seria nada, e quando ela baixar o olho, ela vai ter o grau de perto. Só que esse é um óculos para o dia a dia. Ela vai no shopping, ela quer olhar uma vitrine, quer ver o preço, ela só baixa o olho. Sim, perfeito. Perfeito. Agora, no computador, precisa daquele ocupacional, que ele teria duas visões num só. Esse aqui, ele tem três visões. O plano, um pouquinho mais fraco no meio, e o perto, que é o 2,5, que é o mais forte. Então as pessoas que trabalham o dia inteiro no computador, tem que ficar atentas se não tem o óculos ocupacional. Para isso existe o segundo par, que a gente sempre fala. Claro. Ou o segundo par em ocupacional, ou o segundo par num óculos solar. Ah, perfeito. Tá? Então assim, esse aqui é um multifocal de campo médio. Vê que essa parte vermelhinha ali tem mais distorções, que a gente chama onde não tem visão. Sim. E agora eu vou te mostrar um multifocal com campo amplo. Tá. Tá? Então, Carmen. Hum? Agora a gente colocou ali um desenho de uma lente com campo super amplo. Tá. Essa parte aqui é a parte mais ampla dele. Tá. Então esse óculos, ele não tem corredor progressivo. O que que é isso? Corredor é exatamente... Tu estás andando num corredor de um prédio e tu tem aquela limitação. Tá. Esse óculos aqui, ele é uma lente com campo super amplo. É a mais ampla do mercado. Tá. Que ainda tem uma leve distorçãozinha nas laterais. Tá. A promessa da Rodenstock é que é a melhor lente do mundo e ela faz esse trabalho das três visões. Longe, intermediário, amplo e perto. Tá. Então só existe essa lente que faz todo esse trabalho. Se a pessoa tem um multifocal com campo médio, ela tem que usar um ocupacional. Claro. Se ela tem um multifocal de campo amplo, o mais amplo do mercado, aí ela consegue. Ela tem um óculos... Ah, daí ela consegue com um único óculos. Com um único óculos, tudo isso aí. Resolver tudo. Tudo isso aí. E me diz uma coisa, Gustavo. Vocês lá dentro da fábrica dos óculos dão toda essa orientação para o cliente. Toda a orientação. A cada cliente que entra e pergunta sobre isso aqui, a primeira coisa que a gente pergunta é qual vai ser a atividade dele. Sabendo a atividade do cliente, a gente consegue mostrar e oferecer a melhor lente para aquele caso. Não, perfeito. E a gente não acredita que tem pessoas que compram óculos de lente por conta pela internet e saem usando... Isso aí tem que ser assim. Vai no oftalmo, faz o óculos, leva para ele conferir e faz o que a gente está indicando, porque é sempre o melhor. Conta com toda a orientação da fábrica dos óculos, que já tem muitos anos de mercado, não é? Isso aí. E conta com o Gustavo, que é incrível, que sabe tudo, tudo de lentes. E a fábrica dos óculos tem um presente para vocês em janeiro, mas já vou adiantar aqui. Pode falar. Posso adiantar aqui? Pode falar. Para você que comprar a partir de 500 reais, em janeiro, na fábrica dos óculos, ganha uma estadia em Gramado ou Canela. É, vai concorrer. Ah, vai concorrer. Vai concorrer. Desculpa. Já não achou se eu falo que ganha, vai todo mundo lá comprar a estadia. Vai concorrer. Vai concorrer um sorteio que eu vou dizer aqui quem é o vencedor para um final de semana em Gramado ou Canela. É isso aí. Paravilhoso. A fábrica dos óculos tem atendimento domiciliar e também a loja física na Berlim ali de encontro com a Nova York. E aqui, olha aqui o que eu ganhei, o boné da fábrica dos óculos, para lembrar vocês o seguinte, que esse verão só vai dar boné. E a fábrica dos óculos, para quem chamar a fábrica dos óculos domiciliar, vai ganhar um brinde super especial. Quem sabe um boné, né? Quem sabe um boné. É isso aí. Obrigada por hoje, viu? Um feliz Natal para vocês, viu, Gustavo? Um beijo grande para aquela família maravilhosa que a gente ama. Amém. Um beijo grande para vocês.